Hoje a gente tem 20% da população brasileira obesa, ou seja, muito acima do peso, e 60% acima do peso. O que significa isso? Significa que a gente tem que se preocupar, sim, com a alimentação, porque senão a gente vai achar que é normal estar acima do peso, porque a gente olha a nossa volta, tem muita gente acima do peso, então a gente achando que é normal ficar doente, acha que é normal, só que não é normal, o normal é você ser saudável, e o normal é você estar no seu peso ideal, mas é mais comum agora, então você começa a achar que o comum é normal, mas não é. Então, ter uma idade avançada, é só você olhar culturas orientais, como os japoneses, os chineses, que têm 90, 100 anos, estão andando de bicicleta, estão ativos, eles trabalham, eles têm uma vida realmente saudável, e eles conseguem viver muito mais tempo, mais anos, e também com qualidade de vida. Então, hoje, quando você olha para o lado e vê pessoas doentes, com 50 anos, 40 anos, pessoas muito acima do peso, pessoas com diabetes, tudo isso são maus hábitos alimentares. A gente incorporou essa alimentação americana, principalmente, né? Então, a gente acha legal, aí tem muita oferta, aí tem o iFood, tem o delivery, tem não sei o quê, e aí a gente vai comendo porque a gente quer essa comida gostosa, a gente acha legal, mas o legal mesmo é você comer essa comida de vez em quando, e mesmo assim, quando você entende o que está por trás, e quando você realmente consegue comer saudável, você não tem mais vontade de comer essas comidas, porque você não aguenta, o teu corpo não consegue absorver isso, e você se sente mal depois de um tempo. A gente tem que entender o que a gente está comendo, né? Porque a gente fica nessa de querer comer comida que tem menos caloria, ou o que a gente quer é evitar a fome, a gente não quer sentir fome. Só que entenda o seguinte, a fome faz parte, a gente não tem como deixar de sentir fome, porque a fome, ela sinaliza que você precisa de energia, a fome sinaliza que você precisa comer novamente, né? Então, o que a gente tem que entender é que, se eu como uma comida super calórica, eu vou ter menos uma comida super calórica, super processada, que não tem os nutrientes que eu quero, o que acontece? Isso vai fazer com que eu também tenha um maior nível de estresse, porque eu não estou cuidando da parte da minha alimentação, ou seja, por que a gente engorda? Porque aliado à comida super calórica que eu falei ali, né? O fast food, delivery, comidas processadas, a gente tem o estresse. O estresse também, por causa da má alimentação, e você vai entender por que isso também gera estresse, da vida, dos problemas, de não ter os sonhos resolvidos, né? Ou a gente não conseguir realizar aquilo que a gente gostaria de fazer na nossa vida. Isso tudo gera estresse. Tudo isso faz com que a gente não consiga dormir bem, eu tenho uma alteração do meu sono, do meu ciclo circadiano, que é aquele período de 24 horas que a gente tem do dia. Eu não consigo realmente ter qualidade de vida, né? Então, para emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um déficit calórico, eu tenho que comer menos calorias. Só que eu não quero que vocês fiquem dependendo de pessoas como nutricionistas, profissionais da saúde, para ajudar vocês na alimentação. Por isso que eu falo, quem aprende não depende. Então, eu ensino mais ou menos uma fórmula, uma fórmula que é muito mais fácil de seguir, e você não vai depender, porque você vai ter uma alimentação intuitiva, você vai ouvir o seu corpo e vai comer alimentos saudáveis, e isso naturalmente vai ativar o teu GPS interno, que é a sua saciedade. O que está acontecendo no Brasil hoje é que existe um superávit calórico, ou seja, uma média que o brasileiro está comendo a mais, são 300 calorias a mais. Se você somar 300 calorias a mais por dia, se você chegar a 7 mil calorias, você engorda um quilo. Então, se todo dia você está comendo 300 calorias a mais do que o teu corpo precisa, depois de um período de tempo, você vai começar a engordar. Então, sempre que somar 7 mil calorias, vai ter um quilo a mais. Por isso que as pessoas engordam a cada ano mais, 1 quilo, 2, 5. Tem gente que engorda 5, 10 quilos por ano. Então, se você não parar, o que vai acontecer? Daqui a 10, 20 anos você vai estar muito acima do peso. Então, você tem que prestar atenção nisso.